Boa noite pessoal, vou cozinhar mais umas pontas de mandioca, um carrinho de ponta de mandioca que eu peguei no varejão agora, agora na tarde, e mais outra caçamba de carrinola, de brinjela, tomate um monte de coisinha aí, abobrinha, vou cozinhar para os bichos, que eu vou estar mostrando para vocês Então pessoal, vou mostrar para vocês cozinhando, já coloquei aquela carrinhola, aquela outra cuba de carrinhola cheia de verdura para cozinhar agora vou mostrar para vocês como é que está o negócio ó, tamborzão cheio fogão no desenho de 20, comendo em arca olha como está ficando o negócio aí, cozinhando a gente vai cozinhar, até mais tarde aí amanhã depois de pronto eu mostro para vocês olha o negócio, está borbulhando olha o foguinho força aí pessoal acabei de chegar do trabalho ontem cozinhou até umas 11 horas da noite olha como ficou, virou um sopão a carrinhola de ponta de mandioca que eu coloquei aqui derreteu você que gostou do vídeo, se inscreve no canal e dá um joinha boa noite, beijo e beijo beijo e beijo e aí